Salve rapaziada, eu sou o Madison Rocha, tá começando mais um vídeo aqui no canal da Love Fake House Hoje eu vou tá trolando a Vitória, que é uma moradora nova da casa, ela não sabe de nada Eu vou dar em cima dela, vamos ver qual vai ser a reação dela Que é isso, já deixa esse like aí, comenta qual o próximo vídeo que você quer e é isso, Márcio, bora E aí galerinha, clave? Então gente, hoje eu vou tá traindo, nossa, hoje eu vou tá trolando a Vitória, mano Vocês acham que ela vai cair? Como é que é? O que que eu tô fazendo? Eu vou dar em cima dela, vou ver se ela quer me pegar Ela vai querer Eu acho que ela não vai não, porque ela é marrenta Ela vai fazer uma gracinha, mas ela vai querer Ela tava me falando que tinha interesse Mas aí, vocês acham que eu trolo ela ou pego mesmo? Não, pega, pega, pega Vai tá estourado Então beleza, vou trolar ela, depois eu falo o registro pra vocês, beleza? Gente, ó, acabei de esconder o celular aqui no Gua da Roupa, vou chamar ela daqui a pouco Tomara que ela não perceba, vamos ver qual vai ser a reação dela E, mano, não confesso que eu tô com um pouquinho de medo Sei lá, porque eu não faço esse tipo de vídeo, esse trollagem, mas é isso Tamo junto, vamos ver qual é a reação dela Eu vou tá chamando ela aqui agora, beleza? Gente, já deixa o seu like aí, na moral mesmo, porque o coração tá milhão Gente, vou chamar ela agora, beleza? Vamos lá pegar ela Vamos conversar com vocês, senta aqui Acho que tava meio assim de conversar lá na frente pro pessoal senta o tempo Descarregador é teu Descarregador é teu? Descarregador é teu? Ah tá, descarregador é teu Ah tá, descarregador é meu irmão O meu tá ali, tá carregando meu celular Que outro vídeo? Que outro vídeo? Que outro vídeo não é... Tu fez alguma coisa? Hã? Tu fez alguma coisa? Não, não fiz não, mas pode fazer Desfuder, cara Não, não, tô brincando Tá tudo bem Tá legal É... Te namoro lá no Rio de Janeiro e tal? Não Não, sabe que eu não moro Ah não, só que eu perguntava essa vez que você tá ficando com alguém Não, eu não É... Você me pegaria? Também Você sabe que eu pegaria, ué Sério mesmo? Sim Não, é tipo assim, eu tava... Até mandei mensagem pra você, tá? Quando o Pelph falou Falou lá da... Que tava vindo você e tal Daurei seu perfil e tipo Ainda mandei lá como mensagem Falei, tem interesse e tal E aí só que tava meio sem jeito de te falar na frente pro pessoal, entendeu? E aí... Tomei coragem pra te chamar aqui e tal Tá rindo Porque não é assim que chega Tipo, sei lá, gente Não é a gente chegar e como que a gente chegar Não, porque... Sei lá Não, tipo assim, eu tava te observando já Tem o quê? Três dias, tá aqui? Dois? Quatro dias Quatro dias, né? A gente começou a gravar os vídeos É, quatro Aí tipo assim, eu ia falar no começo e tal Aí você meio se distanciou de mim e tal Começou a gravar com o Vini Aí achei que ele ia querer... Tá ligado? Eu falei Acho que ele ia querer ficar com ela Aí eu já peguei e deixei ele também de lado Ah... Aí eu nem te dei mais atenção e tal Mas sei lá, eu tava doido pra te dar um beijo Tá te esperando o quê? Ah, porra... Não, mas... Sei lá, tá tranquilo pra ser? Ah, então... E mano... A parada minha de verdade é que tipo... Não é só eu querer ficar com você, tá ligado? É algo assim... Porque eu nunca sou de gostar de alguém assim e tal, tá ligado? Mas... E eu nem tive muito contato com você, mano, tá ligado? Mas acho que... Sei lá... Ai, amigo... Eu ia falar uma coisa pra você aqui Por isso que eu não queria falar uma coisa pro outro Você tá da minha idade, imagina não, pô Porque eu ia ficar aí Mas se você, o Vini, fala até alguma coisa... Não... Tá entendo? Sim Mas é isso, mano Eu queria falar pra você que eu tô gostando de você, tá? Mas eu não quero só... Só amizade não, tá ligado? Nem só um beijo Cara... Se eu for te dar um beijo e tal... É... Igual eu falei que eu queria te dar um beijo Aí eu queria levar mais adiante essa amizade Por quê? Você acha que eu tô mentindo? Você tá fabricando, eu tenho certeza Você não queria fazer um chip assim? Você não gostaria de fazer um chip assim? Não, o chip na internet, amigo Não, na internet nada Você fala um chip eu e você mesmo Não? Namorar comigo é fácil Nós dois Não, você tá brincando, você tá zoando Por que eu tô zoando? Você tá filmando, né? Não, acho que não Cadê a câmera? Ficando lá Não sei o que tu faz Ah, que você dá só um beijinho então, né? É porque eu não gosto de namorar Você tá como? Você é golpe Não, não é que eu sou golpe É que eu não namoro uma pessoa que eu conheci há quatro dias Não, mas eu não tô falando pra você namorar comigo agora O que você acabou de falar? Eu tô falando tipo assim Que eu quero te dar um beijo pra dar Mas eu quero levar adiante Não quero te beijar aqui pra tirar isso Mas você não sabe nem se meu beijo é bom para eu adiante? Eu tenho certeza Olhando pra você já dá pra sair Não quero te dar um beijo aqui e chegar ali fora e ver se eu pegar no outro Tipo assim, eu tô falando pra você, você é muito de você mesmo, da sua pessoa, tá? Eu não sei o que eu falo Eu não sei o que eu falo Eu não sei o que eu falo Eu acabei de sair de um relacionamento Sério? Eu sei Você tava no relacionamento? Quanto tempo já? De que a gente namorava De que a gente namorava? Não Quanto tempo você mora? De que eu tenho uns 3 meses Ah, eu tô passando lá Não, porque eu não tô preparada pra ter uma pessoa que eu conheci há quatro dias Só desculpa, é essa? Conheceu a pessoa quatro dias Sim A gente pode ficar Não, tipo assim A gente pode ficar e ver no que vai dar Mas assim, de cara, é bom Muito rápido não Mas quer ficar pra ver no que vai dar então? Sim Você entendeu? Só um beijo nada mais? É Não, só um beijo não Ah, então vai do seu critério Tu não quer o outro? Falou que ele não beijou Então tá bom então Faz assim antes Deve que você falou que seu beijo é bom Ou do que ele está Só pra ver Se eu gostasse de me dar uma chance Se eu gostasse de me dar uma chance O que? Se eu gostasse de me dar uma chance Depende Oxe, depende do que? Depende, amigo Como que eu gostei da mais chance? Eu nem te conheço Eu nem tive tempo pra te conhecer Não, vai acontecer melhor agora, cara Então tá, vamos lá Para de rir, mano Para de rir, mano Para de rir, mano Sai me beijando Mas eu tô com medo Tipo, se tu gostar de mim Eu tô sentindo a mesma coisa que você vai sentir por mim Não, tá bom Não vou criar expectativa não Só um beijinho só Ah, mas tipo assim Ai, amigo Sei lá Porque tipo assim Quando eu cheguei a casa Eu tive com um amigo Mas tipo, eu vou te pegar aqui Tá Tá bom, né? Mas tipo, já te falei Eu não queria só um beijo, tá? Pra eu levar adiante, tá? Mas é que você não quer Vou te dar só um beijo mesmo, então Mas aqui agora, assim? Ah O melhor momento é esse A gente tá sozinho aqui e tal Aí se você gostar, tu deve me dar uma chance Chance? Ah, chance é muito... Eu vou ver Mas você vai gostar, tá ligado? O beijo do pai é bom demais Tá bom, então Posso? Pode Entendeu? Me saluda? Sim Não, mas calma aí Eu vou te falar aqui Vai ali O que? Olha isso Ah, você tá zoando Ah, não Mentira Lia Não vou postar isso, amigo Tu não vou postar isso Eu acho que é bom Você é louco Aí, família Que ódio Mano, ela vem seco Dá um beijo no pai, ó Mostra, você é louco, mano Gente, olha só Ai, que ódio Eu vou tomar ele também no meu canal? Não, tipo Como é que eu vou gostar de uma pessoa em 4 dias? Mano, eu gosto de uma pessoa em 20 segundos que eu olho no meu ônibus Mano, eu olho pra uma pessoa assim, ó No busão, já me apaixona, tá ligado? E ela, não, tá Essa é difícil, hein Ó, pra você tá de uma vitória Toma cuidado Gente, como que eu não vi? Toma cuidado Toma cuidado E é isso, rapaziada Esse foi mais um vídeo do canal Trolei a Vitorinha aqui, ó Mas já peguei ela, tá? Pra quem tá perguntando Mas pode pegar Deixa o teu like Eita Deixa teu like no vídeo Comenta qual o próximo vídeo que você quer pro canal E é isso, tamo junto Diretamente Tá, agora eu quero te pegar Tchau